Agora a gente vai ter uma palestra que se chama Kuklas, Retorno do Contextual Semântico Através de IAR. Nossa, só em falar aqui já dá um probleminha, mas eu acho que a Thaisa Pereira, que é Country Manager Brasil da Smart de Server, vai facilitar esse entendimento para a gente. Thaisa, seja bem-vinda, obrigado pelo conteúdo e boa palestra. Obrigada, Léo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Thaisa, sou a Country Manager da Smart de Server. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Digitalks pelo espaço para a gente conseguir ir um pouco mais a fundo nas tecnologias por trás das entregas de mídia programática, onde a gente vive um cenário bem específico, mas que a gente pode sim aproveitar a inteligência artificial para beneficiar toda a cadeia de compra e venda de mídia programática. E por isso, eu vou falar um pouquinho do retorno do contextual semântico através de inteligência artificial. A gente precisa, inicialmente, entender todo o cenário em que a gente vive hoje, onde os usuários estão sendo impactados exponencialmente mais do que anos atrás, devido ao aumento no número de empresas que começaram a surgir nesse ramo, não somente de empresas, mas também de ferramentas e novos formatos de propaganda digital, que fez crescer também o número de pessoas que estão, de fato, online. Seja navegando, consumindo conteúdo, comprando viagens, estudando, enfim. Isso veio também, isso trouxe um grande amadurecimento desse usuário e essa comunidade totalmente digital, ela começou a levantar alguns questionamentos, né, de como as empresas estão, de fato, utilizando os meus dados. Onde eles estão sendo utilizados? Como eles estão sendo utilizados? Que dados que a gente está, de fato, compartilhando e como que as empresas estão utilizando isso em seu benefício, né? E com esse aumento da preocupação, a gente entra em um mercado muito mais maduro e controlado. A privacidade, ela passa a ser um componente chave para o futuro, do mercado digital, dando aí um protagonismo gigantesco para o usuário. Existem, inclusive, hoje, pesquisas que mostram que 83% dos usuários em todo o mundo, eles já estão, de fato, preocupados com essa privacidade de seus dados e ganhando aí um protagonismo cada vez maior, né? Hoje, se você parar para pensar, a indústria de dados, ela é o que existe de mais valioso dentro do mercado digital. Porque é como, de fato, as empresas, elas conseguem identificar o seu público, reimpactar os usuários e entregar a performance, né? E não somente isso, mas também a gente tem visto aí inúmeras estratégias no mercado digital para melhorar essa entrega de performance de mídia, né? E com isso, a gente passa a viver aí um cenário, inclusive, de novas leis de proteção de dados, né? Que protegem, de fato, o usuário. A gente está aí hoje falando muito forte no Brasil sobre a LGPD, que, na verdade, ela já está implementada há alguns anos em outros países, como, por exemplo, na Europa, com o GDPR, e nos Estados Unidos, com a CCPA, que realmente marcam essa nova era de preocupação, né? Que traz aí um outro assunto também bem complexo, que é a famosa morte do cookie, né? Onde os cookies story party, eles vão acabar deixando de existir. Será necessário, de fato, ter um remodelamento de como esses dados estão sendo captados. Uma vez que a gente já viu aí movimentações, inclusive, de Safari e Firefox, já não utilizando, né, os cookies de forma automática. E também o Google já anunciando que, em março de 2022, ele também vai mudar a política dele de cookies. A gente passa aí um cenário onde o consentimento do usuário, ele é extremamente necessário, e isso impacta diretamente as mídias digitais. Porque resulta aí na total perda, vamos dizer assim, de identificação desse usuário, e, consequentemente, surgem as dúvidas aí do lado das mídias digitais, de como, de fato, segmentar, como, de fato, encontrar o usuário correto para as suas campanhas, sem, de fato, depender 100% do cookie, né? Com essa movimentação toda, o mercado, ele já começou a buscar soluções e desenvolver ferramentas aí para auxiliar nessa busca do usuário qualificado. Eu separei aqui em dois cenários importantes. Um, onde a gente não precisa necessariamente do consentimento do usuário, onde a gente já tem ferramentas que fazem a segmentação em um cenário totalmente sem cookie e sem consentimento do usuário, e aí a gente tem, por exemplo, a segmentação contextual semântica, ou, propriamente dito, a segmentação por performance da página, né? Que foca muito mais em KPIs, como um viewability, um condition rating, enfim. E existe aí um outro cenário, que é a economia do consentimento, onde se depende, de fato, do consentimento do usuário. Como, por exemplo, os IDs universais, onde várias entidades, hoje, elas já estão se reunindo para tentar criar IDs únicos e universais, e não mais cada um utilizar o seu cookie na máquina do usuário. A gente tem, também, como uma solução que a gente vê aí que será potencialmente mais utilizada, né? Que é o client-side targeting, falando especificamente do mercado brasileiro, o Chrome, hoje, ele tem 82% de market share. É a grande preocupação, hoje, para o momento de uma exclusão do Taripari Cook, né? Então, o Google, ele já anunciou, também, que ele vai criar esse sandbox, onde as ferramentas, elas terão acesso a todos os dados, através de conexões API. E aí, a gente tem, também, a opção de usuários logados, né? Que esse usuário, ele já deu o seu consentimento na utilização dos dados, ele mesmo já foi ali, ele já imputou o seu nome, a sua data de nascimento, o seu endereço, e ele é um usuário que ele é mais fácil de identificar. Mas, também, em contrapartida, ele é um usuário muito mais restrito, né? Porque não são todos os parceiros, hoje, de monetização, que tem o benefício de ter uma base grande e escalável de usuários logados, ou forcepar e data, totalmente ligado, aí, às oportunidades, inclusive, de programático garantido, né? Mas, o interessante, que eu queria, que eu gostaria de trazer para vocês, hoje, é falar sobre a segmentação contextual semântica, né? Que está totalmente alinhada a esse momento, porque ela não fere o usuário, e ela, também, não requer o consentimento. Ela, simplesmente, se baseia em inteligência artificial para conseguir entregar as campanhas de mídias digitais. No passado, né, a nossa indústria, ela costumava aplicar modelos muito manuais, ou via palavras-chave para identificar uma audiência. Então, imagina que, hoje, um usuário que visita uma página sobre receita, a gente já consegue entender que, além de estar interessado em receitas, ele também tem um interesse, aí, em condimentos, em alimentos, em bebidas, enfim. Um usuário que visita uma página sobre computadores, a gente também entende que ele tem um interesse, aí, por tecnologia e computação. Agora, como que a gente consegue aplicar esse interesse que a gente já identificou dos usuários, e direcionar as campanhas de forma assertiva, né? Imagina, por exemplo, a Volkswagen, com o lançamento do carro Golf, se a gente utilizar de segmentação via palavras-chave para esse exemplo, a gente pode, também, atingir um público que gosta de jogar Golf, e, não necessariamente, somente, pessoas com interesse no automóvel Golf. Ou seja, a palavra-chave, ela não te dá a precisão que seria necessário para esse caso, né? Se a gente parar para pensar, aí, agora, numa opção de categorização manual, tá? Escolhendo, aí, manualmente, cada URL, cada domínio, isso se tornaria inviável, porque não é escalável. A gente tem, hoje, centenas de milhares de sites com conteúdo automotivo, e a gente não conseguiria, nem, mapear isso, aí, do nosso lado, né? Agora, pensando um pouquinho, também, do lado do Brain Safety, né? Imagina, por exemplo, que você separa o termo, eu vou morrer de amor. Isso seria vetado, inicialmente, se não olhar do contexto geral da frase, eu vou morrer de amor, que expressa, aí, um sentimento positivo, e é, de fato, uma música. Então, não teria por que você vetar isso, pensando no Brain Safety. Se você olhar, aí, o lado, também, de reviews, né? A gente olharia, em separado, por exemplo, o termo, bom gosto, bom serviço, e boa atmosfera. E a gente daria um ok para seguir. Mas, quando a gente para, e, realmente, a gente olha o contexto, é, exatamente, uma crítica negativa. Uma total falta de bom gosto, bom serviço, e boa atmosfera. Ou seja, hoje, a segmentação, por palavra-chave, ela nunca será suficiente. É necessário, sim, considerar, também, a ordem e a frequência das palavras, né? Para que, de fato, a gente consiga, aí, identificar o verdadeiro significado de um contexto. E isso, hoje, já é possível, utilizando de algoritmos de inteligência artificial, que realizam todas essas categorizações das páginas, via machine learning e deep learning. Que é um pouquinho do que eu vou, mostrar para vocês, aí, nos próximos slides, tá? Primeiramente, por que que a utilização da inteligência artificial, ela é mais assertiva do que palavra-chave? Resumindo aqui, um pouco, como funciona essa estrutura, né? Esse caminho que o algoritmo percorre, ele faz, inicialmente, um pré-processamento do conteúdo da página. Ele faz o download desse conteúdo, e ele utiliza do formato de Natural Processing Language, que é o processamento de linguagem natural, para entender essa linguagem. E aqui, entender a linguagem, a gente está dizendo para, de fato, aprender mesmo a linguagem do ser humano, né? E fazer essa categorização. E todo esse processamento da URL, e aí, a partir desse processamento, ele cria essa clusterização de categorias, de acordo com categorias IAB, por exemplo, tá? Agora, eu vou explicar algumas etapas de como o algoritmo, ele, de fato, funciona. Que pode parecer, aí, um pouquinho complexo para quem nunca viu no detalhe. Primeiro, ele exclui coisas e conteúdos na página que estão totalmente fora do contexto, ou são irrelevantes. Como, por exemplo, links para redes sociais, propagandas, enfim. Aqui, nesse exemplo, ele ignora a parte em vermelho, e ele considera todo o conteúdo em verde como positivo para que ele faça esse download, né? No segundo momento, com esse conteúdo totalmente mapeado, o algoritmo, ele vai fazer o download dentro do servidor, e é aí onde entra, de fato, todo o sistema de Natural Language Processing. Onde o conceito de toda a tecnologia, key means, de forma bem ampla, é que você pegue aí um grupo imenso de dados, imagina que esses dados, eles estão todos espalhados, sem nenhuma organização de URLs, e você pega eles e começa a agrupar esses dados de acordo com as suas características semelhantes. E aí, você cria grupos. Então, você vai pegar e vai criar, ele vai criar o grupo A, o grupo B, o grupo C, e assim por diante, que são aí as categorias ou verticais já pré-determinadas nessa etapa. Já com essas verticais mapeadas, né? O Machine Learning, ele é o responsável por aprender e otimizar todo esse processo de forma a ganhar escala. E aí, ele passa para o Deep Learning em seguida, que tem uma característica do sistema nervoso humano, onde ele vai fazer aí a última análise muito mais granular das sequências das palavras. E ele é o responsável por fazer a correlação entre elas. Ou seja, ele vai entender os significados do conteúdo. Como, por exemplo, ele vai conseguir relacionar a palavra Doberman a cachorros, por exemplo. A palavra reis com reinos. Criando, assim, categorias muito mais assertivas e muito mais precisas, entendendo, de fato, o contexto geral de uma página e apresentando uma mídia coerente ao usuário final. Obviamente, consequentemente, todo esse sistema de tecnologia de inteligência artificial extremamente avançada traz uma assertividade na categorização e, com isso, consequentemente, um benefício para toda a cadeia de compra e venda de mídia programática. Tanto aí para o buy side, quanto para o sell side. O buy side aí sendo os compradores, as grandes marcas que conseguem uma segmentação muito mais eficiente e em grande escala. E o sell side, que são aí os publishers, que acabam, de fato, entendendo melhor e potencializando o seu inventário, conseguindo aí até maiores CPMs através de métodos como um programático garantido, um one-to-one deals, enfim. Ou seja, é uma tecnologia que traz, de fato, um benefício para toda a cadeia de compra e venda dentro do ecossistema digital de mídia programática. Dando um exemplo aí, prático, né? Eu trouxe um case de sucesso juntamente com a equipe da MaraKind, antiga Cadreon. A gente quis entender a eficiência do algoritmo. A gente fez um teste AB, onde um com uma segmentação por dados e um outro deal com uma segmentação por contextual semântico. E um deal não canibalizou o outro. Muito pelo contrário, foi um teste muito positivo. A gente tinha aí o desafio de aumentar o desempenho de campanhas programáticas, atingindo um público para o lançamento de um seriado. A gente conseguiu, através de um pacote de private deal, utilizando de segmentação contextual semântica com inteligência artificial, voltado para a categoria de artes e entretenimento, a gente conseguiu entregar aí uma performance bem assertiva. e os publishers entregaram usuários de fato qualificados. Ou seja, eles não gastaram o seu inventário fora do perfil daquela campanha que a gente estava buscando. E para o lado da agência, a gente acabou entregando aí uma performance muito boa, com viewability acima de 70%, e um CPM até abaixo do que se espera para campanhas num nível muito afinado de segmentação. Eu separei aqui os três reforços para vocês sobre isso, eu sei que foi bem rapidinho, mas primeiramente eu queria reforçar a assertividade maior comparado à segmentação semântica por palavra-chave, onde a gente tem inteligência artificial trabalhando em prol aí, novamente, para trazer muito mais assertividade para a gente. Além de ser uma solução a longo prazo, que de fato ela funciona independente do cenário de cookies e consentimentos que a gente venha a viver daqui para frente, então ela já é uma solução que ela já está funcionando agora e a longo prazo também ela vai funcionar. E claro, é uma maneira aí de descobrir novos públicos, novas possibilidades de uma entrega cada vez mais assertiva dentro da mídia programática. Basicamente, pessoal, é isso. precisou ser bem corrido devido ao nosso tempo aí, mas eu agradeço a todos a participação. Caso vocês queiram saber aí em detalhe sobre a plataforma Fullstack de compra e venda de mídia programática da Smart e também sobre a tecnologia semântica que foi desenvolvida, eu estarei juntamente com o nosso time da Smart disponível em nosso chat para a gente trocar mais algumas figurinhas sobre o tema e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo a todos aí um ótimo evento. Oi, obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, inclusive, de LGPD, né? Que ontem saiu uma notícia que o prazo não foi revogado, mas aí já saiu dizendo que, na verdade, só vai entrar em vigor ano que vem e que, ao mesmo tempo, já tem em alguns países isso em vigor. como que é para o anunciante pequeno, não sei se a sua plataforma também atende pequenas empresas e médias, como é isso com relação aos anúncios? Vocês estão preparados? Vocês vão, vocês têm alguma consultoria ali para dar para o pessoal que vai entrar em contato com vocês, etc? Dá um olhar aí sobre esse LGPD que saiu ontem e sobre como isso pode atrapalhar ou não as pequenas empresas e médias que estão tentando fazer suas campanhas. Claro, Léo. Assim, na verdade, a gente aqui da Smart, a gente já lida com isso, né, há alguns anos, uma vez que a gente trabalha com bastante publishers da Europa, Estados Unidos e essas leis, elas já estão em vigor por lá há muito tempo. Aqui no Brasil, a gente vem revogando ela e esperava-se que houvesse, de fato, mais um avanço dessa lei aqui para a gente, postergando um pouquinho mais. Só para deixar claro essa lei, ela entra em vigor agora, mas as sanções perante a lei, elas só começam a valer de fato no ano que vem e, assim, a minha dica aqui, num geral, para todos os publishers, vamos dizer assim, que são os mais impactados, né, que são quem está realmente ali com o inventário disponível e captando esses dados dos usuários para entregar uma mídia direcionada para eles, né, a minha dica maior aqui é se preparem, entre em contato com a gente, a gente consegue sim ajudar, a gente não é um responsável, a gente não vai te dar aí o guia, todo o mapeamento, como, por exemplo, um IAB faria, mas a gente consegue sim te direcionar da melhor forma de criar as caixinhas de política de PUC, que a gente chama de CMPs, sobre os frameworks que os publishers, eles precisam aí incluir dentro da página para que, quando a gente fala de compra de mídia programática, as DSPs que são as responsáveis pelas compras dos inventários, elas consigam já identificar o seu inventário como positivo, a gente pode seguir, a gente pode sim entregar uma mídia digital para ele, então existem diversas nuances dentro dessa questão, principalmente aí para o nosso mercado de mídia digital e principalmente programático, que a gente consegue sim ajudar todos os publishers aí que tenham qualquer dúvida e qualquer interesse em já se preparar para o ano que vem. Legal, obrigadão, Thais, eu vou pegar seu contato até para poder ter também, eu tenho uma startup e de repente a gente pode trocar figurinha e obrigado por compartilhar o conteúdo que você compartilhou aqui e em nome de Digitalks eu agradeço você, tá bom? Muito obrigada, Leal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.